Gostaria de saber se está funcionando. Olá, 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 gente, só gostaria de saber se está funcionando. Bonjour. Bonjour, bom dia, boa tarde, obrigada, né, Minitifa? Realmente está difícil, mil desculpas para os auditores e que está muito complicado fazer isso. Mas a gente tentou no YouTube, não deu certo, e a gente veio para o Facebook. No Facebook a gente tem um tempo de 15 minutos, depois de 15 minutos corta. Então, agora vai, agora vai. Olá, Silvia e Chaynin. Então, vamos lá, né, nessa live. Gostaria de te perguntar uma coisa, de onde que veio a dança da águia? E para que é que ela serve para a gente no nosso dia a dia? Olá para todos. Eu estou um pouquinho atrapalhado hoje, eu peço mil desculpas, porque quando eu olho a imagem do Facebook, o tempo não está o que eu estou falando, está o tempo atrasado. Então, eu não vou olhar mais para a imagem do Facebook, senão, realmente, vai ser complicado hoje. Bonjour, good evening. Hi, everybody. Here we are. Então, a dança da águia é um evento transcultural que veio através do Conselho, do Conselho of the Elders of the Twister People. um conhecimento sagrado que foi trazido para a Terra para poder unir o que está separado, para poder agregar dentro da estrutura humana o conceito de que somos todos os caminhantes desses tempos e que devemos unificar a Terra com todos os seus conceitos, suas filosofias, suas culturas, suas religiões, suas tradições, partilhando o nosso saber, a nossa presença e o nosso viver. Então, a dança da águia, ela representa na realidade como se fosse um espaço onde todos nós vamos nos encontrar para cantar, para dançar, para orar, para transformar, curar, para trocar amizade, para trocar sorriso, para se tocar, ser tocada. E o que é mais importante de tudo é que nós vamos estar complementando a informação necessária para nos ajudar aqui na Terra. Então, a dança da águia, ela é, ao mesmo tempo que ela é levada através de uma linhagem muito sábia, muito antiga, ela é levada também pelo nosso espírito, os espíritos de todos aqueles participantes que se encontram. E, consequentemente, nós estamos enraizando novos códigos para abrir janelas para o mundo. A dança da águia, ela não é apenas, ela é um carnagual, porque no Brasil se faz bem na época do carnaval, onde todo mundo vai lá dançando e botando para fora todas as suas energias. A gente também coloca tudo para fora, mas tudo para fora para conquistar um bem maior, um benefício maior. Porque eu não vou ficar falando aqui só do espírito da dança da águia, porque fica muito astrado. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Através do conhecimento que vocês vão receber, da vivência que vocês vão explorar. A cada dia, nós vamos visitar uma direção específica, vamos estar em contato com os elementos, as forças, o poder do universo e do que está presente naquele momento. e vamos compilar todas essas informações que vão estar disponíveis através dessa ativação dos espíritos, dessas linhagens, e vamos arraizar no nosso ser essas qualidades de transformação, de transcendência, para o que, gente? Para nos tornar melhor. Para o que, gente? Para nos tornar mais felizes. Para o que? Para estar mais conscientes a cada dia do nosso papel aqui na Terra como ser humano. A dança da águia, ela traga uma visão ampla do mundo no qual vivemos. Em alguns dias, a gente consegue tocar vários pontos da nossa vida, da vida do outro, da vida da nossa sociedade, da comunidade na qual vivemos. E a gente encontra na dança da águia ferramentos poderosíssimos para colocar em prática depois todo esse conhecimento que a gente recebe e através do qual a gente se transforma, através do qual a gente vai cada vez mais melhorar o nosso ser para se tornar cada vez mais humano. Porque, hoje em dia, tem milhão de gente buscando milhão de coisas, mas estamos com tudo, carregamos dentro da nossa essência todo o conhecimento das estrelas pelas quais viemos para cá. e, nesse momento, a gente precisa desvendar esses diferentes facetas do nosso ser para atuar mesmo no mundo no qual estamos. Como? Com a ação correta, com palavras correta, com atitude correta, poder manifestar o que somos dentro das leis da vida do universo e se voltar para a nossa maestria interior, para que essa maestria seja reverberada em todos. Então, a dança da águia, ela tem vários movimentos. Ela tem um movimento de ensinamento teórico, ela tem uma parte vivencial onde cada um vai confeccionar o seu escudo, que o escudo é o talismão de poder que você vai levar depois na sua vida para poder ressoar essa frequência durante o ano inteiro, durante a treze lua. Depois, você vai confeccionar o seu vestimento que você vai utilizar. Também, nós temos os cantos sagrados que são mantras que foram trazidos por todos esses homens, essas mulheres de conhecimento há muito, muito, muito tempo. Cada mantra contém uma força, um poder, uma reverberação dessa vida aqui na Terra. E, a cada vez que a gente entoa um desses cantos, a nossa consciência se abre em vários níveis de consciência. A nossa consciência se abre para outras janelas, para outras compreensões. Esses cantos, eles são uma força viva que representa a água, o fogo, a terra, o vento, o éter, o centro de onde tudo nasceu. Então, na realidade, nós temos também o momento da cerimônia, onde a gente vai fazer as nossas cerimônias de purificação, para poder purificar realmente todas essas toxinas que a gente carrega durante o ano inteiro, ou a nível físico, emocional, mental, espiritual. Porque, todo dia, a gente carrega tantas toxinas de pensamento através de julgamento, através de crítica, através de palavras direcionadas ao outro, que não são palavras corretas. Então, ao físico também, a gente carrega dor físico no nosso corpo físico. E, trazendo as intenções, a gente tem uma ferramenta de transmutar essas doenças físicas, porque o corpo carrega as memórias. Quais memórias? De onde vêm essas memórias? vamos lá, vamos encontrar essas memórias, vamos dialogar com elas, vamos libertá-las, vamos entregá-las, vamos nos tornar mais fortes, trazer essa força da Terra, trazer essa força da Terra para enraizar cada vez mais esse conhecimento e se tornar esse conhecimento para nós, para todas nossas relações, para a Terra, para todos os seres com os quais convivemos a cada dia. A Dança da Águia é uma grande festa, é um grande encontro, é um grande momento onde todos os seres humanos se conectam de volta ao caminho do coração. vem na Dança da Águia do dia 3 de março ao dia 10 de março no Castelar da Alvarada, na Bahia, um espaço mágico, encantador, nós estamos esperando muitas, muitas, muitas pessoas esse ano, porque vai ser para esse ano de 2019, uma dança verdadeiramente inesquecível. Vamos vibrar para um mundo de luz, um mundo de amor, um mundo de paz, de harmonia, de justiça e de muita compaixão pela Maia Re, para toda a equipe do Sweet Eagle Tribe, para todas aquelas que estão presentes nesse momento. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade e eu quero ver todos vocês novamente no Eagle Dance 2019! Uhul!